Já na transição, nós já tínhamos uma ideia do que iríamos encontrar. Uma prefeitura que tinha um déficit, que durante os anos anteriores trabalhou com uma despesa maior que uma receita, isso acumulou dívidas e eu já sabia. Quando nós entramos, quando passou de transição para a administração, aí nós nos surpreendemos mais ainda, porque era uma dificuldade muito maior, nós chegamos a um número de mais de 33 milhões de dívidas direta, não contando as dívidas que a gente chama de infundadas, que são dívidas de administrações anteriores. Acho isso pouco importante, a gente está tocando, a gente está falando do dia a dia, mas as dívidas que eu preciso resolver de forma imediata, porque se não compromete a prestação do serviço, essas dívidas eram algo em torno de 33 milhões de reais. E nessas eu tinha que atuar. O que me surpreendeu, que além da dívida, além de uma receita muito menor que as despesas, não havia um modelo administrativo a ser seguido, não havia uma organização administrativa. Isso é péssimo para a cidade, mas esse foi o ponto que me deu entusiasmo para lutar. Foi a partir daí que eu falei, a solução das dívidas, a solução da prestação de serviço está no modelo administrativo. Então, eu me reportei a 2009, quando fui prefeito, trouxe aqui o INDG, trouxe todas as ferramentas que eu tinha em 2009, e a partir daí comecei a trabalhar nessa nova administração, buscando exatamente o 5W3H, buscando ver e agir, buscando a transparência. Então, a partir daí, eu consegui estar solucionando os problemas, até antes disso mesmo, identificando os problemas, e na solução, e no mesmo momento das identificações, já corrigindo. Aí nós podemos dizer, com 100 dias de governo, a prefeitura está redondinha? Não. Mas eu consegui, nesses três meses, mesmo pagando as dívidas anteriores, eu consegui com que a receita do município fosse maior que a despesa. Isso já é um primeiro grande ponto. Todos os fornecedores foram convocados para conversas, negociamos o que nós tínhamos capacidades para negociar, e aqueles que eram mais importantes, por exemplo, aqueles fornecedores que têm a ver direto com a educação, que têm a ver direto com a saúde, com a prestação de serviço direto, negociamos, dividimos dívidas, pagamos dentro dessas parcelas, dentro desses compromissos, e ganhamos uma coisa imprescindível para uma administração. Ganhamos a confiabilidade. Hoje, nós estamos em vários processos licitatórios, e ao invés de estarem vazios, como em tempos anteriores, nós temos várias empresas concorrendo. Sabe o que isso significa? Significa que a credibilidade do governo voltou. O relacionamento com laboratórios, com clínicas de imagem, nos permitiu. Nenhum exame de janeiro para cá tem pendência. Principalmente os exames que têm relação com diagnóstico de doenças mais graves. Por exemplo, realizamos tomografia em todos os pacientes que tinham pedidos cuja fidelidade era o diagnóstico de câncer. Porque isso é uma prioridade. Nós sabemos que se nós combatemos, se nós diagnosticarmos o câncer mais precoce, maior a chance de sobrevida. Então, o que há na saúde é uma sensibilidade de entender quais são realmente as prioridades e, em cima dessas prioridades, agir rapidamente. Como que está essa situação da Ponte Velha? Como que o senhor vai tentar resolver isso? Nós temos feito pautas constantes na FIENG, na Agência de Convergência, na Agenda de Convergência, e esse assunto tem sido mesmo muito colocado em pauta. É uma vergonha política a Ponte Velha. Mais de quatro anos parado, é um risco. Há, de forma não oficial, nós pedimos, inclusive, uma avaliação oficial da ponte, porque há, de forma não oficial, inclusive, alguns engenheiros direcionando que há riscos eminentes. E, na avaliação feita pela Usiminas Mecânica, fez uma proposta de um projeto e, nela, ela define que refazer aquela ponte, ou consertar aquela ponte, é inviável. Então, hoje, nós temos esse posicionamento. E eu, particularmente, não concordo, de forma alguma, de fazer mais um reparinho lá e pintar e fazer uma maquiagem, já sei que está resolvido o problema. Para mim, a solução ali é nova ponte e, inclusive, resolvendo um grande problema do município, tanto de Timóteo como de Fabriciano, que é exatamente a entrada para a 381, as alças de acessos a 381. Isso tem que ser resolvido de uma vez por todas. Nós temos cidades com um per capita, com um PIB muito menor, mas com uma ação política tão boa que problemas mínimos como esse já foram resolucionados há muito tempo. Então, a ponte é uma questão do DENIT, então não tem a ver com a Prefeitura de Timóteo e Fabriciano, mas nós temos lutado muito, o Marcos Ministro tem lutado muito. Hoje, nós teríamos uma agenda em Brasília, com o deputado Celinho do Cintro Celso, que estaria, inclusive, levando essas reivindicações para o DENIT. Ele chegou a me convidar, mas, por questão de agentes, eu não pude estar presente, mas estou ansioso para ver o que ele trouxe de lá. Então, nós temos as equipes políticas trabalhando, nós estamos interagindo e estamos lutando para que a gente consiga realmente solucionar essa questão. Se tratando de segurança, quais são as propostas que a administração vai proporcionar para a população timotense como forma de uma melhor qualidade de vida? O ponto mais importante de segurança pública é essa relação que a administração tem com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Isso tem trazido bons resultados. Hoje, eu tenho uma relação, inclusive, Timóteo, pelo quarto mês consecutivo, teve baixa nas taxas de envolvimentos com homicídios. Então, ele tem mantido um perfil de crescimento da segurança e da sensação de segurança. Para mim, o ponto importante é esse. Além disso, a relação com o CONCEP. Eu acredito nos CONCEP, nos Conselhos de Segurança Pública, como um instrumento para melhorar cada vez mais, porque ele envolve um outro grupo aí, que é exatamente a própria comunidade. Boa parte da comunidade não se acha envolvida nessa questão tão importante e que tem tudo a ver com eles. Então, o CONCEP faz muito bem esse trâmite. Nós temos um relacionamento muito bom. Quero citar o bairro Bromélias, que, através do CONCEP e da associação, através da comunidade, tem as câmeras. Esse é um projeto que deve se expandir ou poderia se expandir para todo o município. Além do fato de nós termos as ações que vão trabalhar os nossos jovens para a conscientização. Pois é, as obras que nós iniciamos não são poucas. E é no primeiro mês de governo. Nós não estamos esperando chegar próximo da eleição para realizar obras, porque isso é injusto. Isso é imoral. Então, nós chegamos aqui. Por falta de administração, as obras estavam paradas, inclusive com uma delas, cujo recurso, R$ 547 mil, já tinha definição de devolução desse recurso para o governo do Estado, exatamente porque passou de cinco anos e a obra não foi realizada. O que nós fizemos? Vamos trabalhar enquanto empresa privada, vamos botar essas obras para frente, reunir com a Caixa Econômica Federal. Eles me deram um prazo e todas as obras que estavam paradas no município de Timóteo estão já em execução ou próximo de execução, faltando, às vezes, alguma licitação ou faltando só a ordem de serviço. Aí, iniciamos a obra da ciclovia, que eu sempre mando um abraço para o Wanderlei de Nobre, que foi recurso que ele buscou para a gente. A ciclovia estava desde o meu governo de 2009 e não foi realizada. Por quê? Porque não tinha vontade política ou porque não tinha organização administrativa para realizá-la. Já está agora, já está quase acabando. Assim também foi no Alegre, assim também foi a Avenida São João 1 e 2, que é uma grande obra, estou falando de mais de um milhão de reais, estava parado, que se não realizar vai ser devolvido. Então, assim também é o bairro Bromélias, Avenida Namora. Então, nós temos várias obras, várias, algumas de recapiamento, algumas de asfaltamento. Nós temos um gargalo no bairro Macuco. Olha, vejam bem, numa cidade onde você não tem dinheiro, onde você tem dívida, você tem uma obra aprovada com dinheiro depositado de 4 milhões numa sociedade, numa localização que precisa dessa melhoria, que é o bairro Macuco. E está parado. Então, nós estamos agora reiniciando. Lá nós vamos ter que fazer outro processo licitatório. Todas as obras paradas do município de moto não serão realizadas em momento eleitoreiro. Serão realizadas agora, a partir do início do nosso mandato. Como que está sendo a preparação das festas e também a atração principal, como que vai ser? Aproveito, é claro, para convidar vocês para essa grande festa, que já iniciou dia 1º de abril com uma grande aula do Projeto Humanizar, um aulão do Humanizar. Foi muito bacana e, nesse momento, nós já direcionamos o que nós queríamos. Nós levamos ali profissionais de saúde, que mediram pressão, que pesaram. Então, nós começamos a dar uma atuação. Durante todo o mês, o aniversário de Timóteo, primeiro, que foi sem custo. Foi só dentro do custo que já se previa. Porque nós levamos saúde, nós levamos o projeto Escovar para todas as escolas do município de Timóteo. Nós estamos levando os profissionais para a rua. Tivemos a rua com os profissionais de saúde. E o Ginásio de Coberto tem sido palco de grandes eventos. Esse final de semana, nós temos, no Ginásio de Coberto, sexta, sábado e domingo, também várias atividades. Culminando, no dia 28, 29 e 30, o final das festas. Festa simples, barata, mas com muito carinho, com muito amor. O que nós queremos é estar junto com vocês, moradores de Timóteo. Vem para a praça com a gente, vem comemorar os 53 anos de Timóteo, porque isso sim, merece comemoração.